São Paulo vai usar a rede privada para ampliar atendimentos a crianças. Reportagem de Vitor Moraes. A Prefeitura de São Paulo vai oferecer uma ajuda de custo para as famílias mais vulneráveis, que tem filhos entre 0 e 3 anos de idade e que estão procurando por vagas nas creches em São Paulo. Hoje, para se ter uma ideia, são 70 mil bebês e crianças que se encontram nessa situação. O projeto de lei foi encaminhado à Câmara Municipal e agora aguarda a aprovação dos vereadores. O secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, explica que a ideia é realocar 35 mil crianças, 10% das vagas da rede municipal. O menor déficit de vagas em creches da história para esse mês. São 75 mil famílias que não encontram ainda vagas na rede municipal, mas esse número é cerca de 10 mil vagas a menos, ou filas a menos do que observado no mesmo mês do ano anterior. No programa Mais Creches serão gastos R$ 727,00 por mês para cada criança e a escola parceira terá de oferecer ensino em tempo integral, alimentação, materiais e uniformes. O prefeito Bruno Covas, do hospital, disse que já foram criadas 55 mil vagas, de um total de 85 mil, que serão criadas até o fim do seu mandato. Com isso, a gente pretende ter mais capilaridade nessas vagas que vão ser criadas. Não tem sentido a gente construir um espaço para 150 vagas quando a gente tem distritos em que precisamos de 20, 25, 30 novas vagas aqui na cidade de São Paulo. Então, vamos economizar dinheiro, vamos ampliar a quantidade de vagas que nós temos na cidade de São Paulo, vamos atingir essas 85 mil, que é o compromisso assumido por esta gestão e tenho certeza que esse vai ser um grande programa aqui para a cidade de São Paulo. A principal importância de se governar é diminuir desigualdade social e vaga em creche é uma das maiores solicitações que nós temos ainda aqui na cidade, em especial para as mães que precisam ter um lugar para botar o filho para poder trabalhar. São mais de 2 mil instituições de ensino que estão dispostas a receber as crianças de 0 a 3 anos, como o Colégio São Luís, Arquidiocesano e Nossa Senhora do Sion. Todas essas têm mensalidades bem acima dos R$ 727,00, mas mesmo assim elas querem ajudar. Hoje a Prefeitura tem apenas dois modelos, as unidades próprias e as creches terceirizadas. Esse último vive uma tremenda crise, uma vez que foi descoberta uma máfia das creches em São Paulo que desvia dinheiro das unidades.